Fiquei bem impressionado, porque assim, como nunca tinha vindo numa fábrica, então praticamente eu imaginava outra coisa e chegou aqui foi bem impressionante, que foi um negócio bem legal, uma verdadeira diversão, foi um parque de diversão na verdade. A linha Verticon surpreendeu porque a sonoridade alcançou produtos, compete com produtos importados, que praticamente custa duas, três vezes mais, então isso deixa bem alegre e o fato de ser fabricado no Brasil também, que é bem importante a gente dar valor a isso. A gente sabe que hoje em dia é muito importante não só o lojista ter acesso a como se monta uma caixa, as informações, mas sim quem está na rua principalmente, o cliente, o técnico que trabalha em igreja, então a galera que gosta mesmo de áudio, essa galera sim é importante também fazer parte, conhecer a estrutura e tirar qualquer dúvida, isso ajuda muito, muito mesmo o lojista, que na verdade a gente acaba já falando bem pouco, então uma galera bem legal já forma opinião sobre o produto. Foi um evento muito bem organizado, pessoas extremamente educadas, trataram a gente com muito respeito, então foi um dois dias muito divertidos, assim, que a gente sai da nossa rotina, assim, com aquela preocupação de ter deixado lá, mas foi muito bacana porque a gente foi super bem recebido aqui, valeu muito a pena, que é legal, tipo, a gente mesmo indo em uma feira regional, uma Expo Music, acaba que a gente não tem um contato tão grande com o produto quanto a gente teve aqui, né, então é bacana que aproxima mais a marca, e só o fato de ter especialistas de produtos como o Denio, o Alexandre, é diferenciado porque os caras são, no mercado nacional, são dos caras mais tops, né, então é bem diferente, assim, é bem legal, muito bacana mesmo.